Hello everyone! Sejam bem-vindos ao canal Melhor e Seu Inglês. Eu sou o professor Newton e junto com a professora Erika nós trabalhamos com aulas particulares de inglês por Skype, focadas em conversação e para todos os níveis. Você sabe a diferença entre lighting, lightning e lightening? Não? Então, vamos ver. As palavras lightning, lighting e lightening costumam causar confusões. Vamos aprender as diferenças. Lighting significa iluminação. For example, we need to improve the lighting of the classroom. Precisamos melhorar a iluminação da sala de aula. Lightning significa relâmpago ou raio. There was a flash of lightning in the night sky. Followed by a loud thunder. Houve um clarão de relâmpago na escuridão da noite, seguido de uma forte trovoada. Lightening significa tornar algo mais leve ou mais claro. Lightening the load would reduce the car's fuel consumption. Aliviar a carga reduziria o consumo de combustível do automóvel. Lightening your hair would make it look unnatural. Tornar o seu cabelo mais claro faria com que ele não ficasse muito natural. Thanks for watching. Se você gostou da nossa dica de inglês, dê um like e se inscreva no nosso canal Melhores Seu Inglês. Para aulas particulares de inglês por Skype, basta entrar em contato comigo ou com a professora Erika. Um grande abraço. And see you next class. Bye, bye. Bye, bye. Obrigado.